Em Campo Belo, no sul de Minas, a Prefeitura também decidiu que não vai seguir a onda roxa determinada pelo governo estadual. Em um vídeo, o procurador-geral do município, Otávio Neves, comunicou que a Prefeitura não foi notificada oficialmente e o decreto municipal segue vigente. Vamos ver, balança aí. Boa tarde a todos. Viemos comunicar que permanece vigente o decreto 5746 de 2021, que estabeleceu no município de Campo Belo as regras da onda vermelha. Não estaremos em onda roxa até que o governador do estado, Romeu Zema, fixe a onda roxa para os municípios. Não houve nenhum ato normativo oficial publicado até então e nós só iremos publicar outro decreto fixando a onda roxa em nosso município. A partir do momento em que o estado de Minas Gerais o fizer. Diante disso, ficam valendo as regras até então estabelecidas no último decreto e nós vamos aguardar essa publicação por parte do estado para que façamos a nossa publicação. Muito obrigado. Contamos com a compreensão e colaboração de todos. Sigam as regras de segurança e observem todas as normas já estabelecidas pelo município.